Música Era uma vez um homem chamado Leandro Altan, um homem de beleza ímpar, com traços marcantes e um porte atlético que chamava a atenção por onde passava. Filho de um renomado empresário e uma socialite, ele sempre andava impecavelmente vestido, exalando elegância e sofisticação. Leandro era dono de várias empresas milionárias, que incluíam desde tecnologia de ponta até investimentos imobiliários. Seu sucesso no mundo dos negócios era incontestável, e ele era amplamente respeitado por sua visão e liderança. Leandro estava noivo de Fernanda, uma mulher de personalidade forte que sempre sonhou em chegar ao topo do mundo, e encontrou a chance perfeita entrando para a família do noivo, que em breve seria seu marido. No entanto, Leandro tinha dúvidas sobre Fernanda. Ele ainda não tinha certeza se ela era realmente a pessoa certa para estar ao seu lado como a senhora Altan. Seus pais, avós e a família dela, no entanto, estavam de alguma forma dando um empurrão para que esse romance desse certo. Fernanda era vista como a parceira ideal para manter e expandir os negócios da família. Apesar de ter tudo e ser um homem muito ocupado e focado nos negócios, Leandro tinha problemas internos que a maioria desconhecia, sobretudo com seu pai. Um homem mulherengo, apesar de ser casado e aparentar ter um casamento feliz. Leandro sabia que aquela figura de homem de família do pai era uma fachada. Mas, como sua mãe não tomava nenhuma atitude, ele deixava quieto. Esse comportamento do pai o fragilizava no amor, e ele temia se relacionar com alguém, o que o deixava hesitante em relação ao futuro com Fernanda. Enquanto isso, num lugar bem distante dos holofotes e do movimento da cidade, havia uma jovem chamada Kelly. Ela residia no bairro das Flores, um bairro muito simples onde a maioria morava em casas de madeira. As ruas eram de terra batida, e o som do vento sussurrava entre as árvores, carregando consigo o aroma das flores silvestres. As casas, humildes e aconchegantes, exalavam uma sensação de comunidade e solidariedade. Kelly vivia ali com seu pai, sua mãe, Cristina, e seu irmão caçula, Arthur. Juntos, formavam uma família unida, cercada pela simplicidade e pela beleza da natureza que os envolvia. Sua vida virou de cabeça para baixo quando perdeu a figura masculina que mais amava nesse mundo. Seu querido pai. Um trágico incêndio ocorreu em sua humilde casa de madeira. O pai, ao salvar a mãe de Kelly, tentou salvar o bichinho de estimação da filha, mas acabou ficando preso dentro da casa em chamas. Sozinhos e sem moradia, Kelly, Cristina e Arthur ficaram na casa de uma vizinha temporariamente. Cristina, que já tinha experiência como empregada doméstica, conseguiu emprego em uma casa de alto padrão, bem longe de onde eles viviam. Essa vaga chegou em boa hora, pois uma das condições era que Cristina morasse na mansão, em uma área reservada somente para os empregados que lá residissem. Cristina tinha um bom histórico nessa área, e a família se interessou em chamá-la para conversar. Na mansão, Cristina disse que tinha uma filha e um filho, e deixou claro que só ficaria lá se ambos fossem com ela. A dona da casa então sugeriu que Kelly também trabalhasse como uma das empregadas da família. Cristina ligou para Kelly, dizendo, — Filha, amanhã nos mudaremos para a casa dos Altan. Consegui uma vaga para mim e para você também. Kelly respondeu. — Tá bom, mãe. Vou trabalhar na colheita, e mais tarde vamos arrumar as malas. Já estava tudo certo para que no dia seguinte, Kelly, a mãe e o menino Arthur se mudassem para a mansão dos Altan. Naquele dia, indo a uma reunião com um outro homem tão rico quanto ele, Leandro observou pessoas colhendo uvas frescas e trabalhando arduamente num terreno próximo de onde eles estavam. O objetivo de sua reunião com o homem era fechar em uma parceria para que ali se tornasse um ponto turístico de entretenimento para os estrangeiros e o povo da cidade. Porém, ao observar os trabalhadores, Leandro fitou seus olhos numa linda jovem que colhia uvas, Kelly. Ele se encantou com a beleza da moça e não tirou os olhos dela, tendo que se recompor e disfarçar sua admiração. Cerca de uma hora depois, durante a reunião, Kelly invadiu a sala sem medo e começou a discutir com o homem na mesa, que mandou expulsarem a jovem dali. Mais tarde, no final de tudo, ele foi até Kelly brigar com ela, afirmando que tudo ali seria autorizado pelo governo para ser derrubado e se transformar num ponto turístico. Kelly disse, Aqui é onde colhemos e trabalhamos arduamente. Vocês vão prejudicar centenas de pessoas simples que vivem disso. Seus sem coração. Vocês não têm Deus no coração, não? Ao final de tudo, o homem foi mais rude com Kelly, desmoralizando a jovem por ela ser pobre e sem classe. Leandro viu a cena e correu em defesa da moça. Ele acabou partindo para cima do homem e a briga foi feia. Você está bem? Perguntou Leandro. Sim, estou. Respondeu Kelly, ainda assustada. Após a confusão, Kelly resolveu sair daquele local, mas enquanto caminhava, ela viu que aquele homem desconhecido que a defendeu estava com o carro quebrado. Kelly se aproximou e perguntou, Ei, moço, precisa de ajuda? Leandro disse, O carro parou de funcionar. Meu motorista foi buscar ajuda e vai me ligar assim que conseguir. O motorista então ligou para Leandro, avisando que tinha conseguido a ajuda. Mas eles teriam que esperar por mais ou menos três horas, pois outros carros já estavam na fila para serem consertados. Kelly então disse, Moço, por que não aproveita para conhecer o lugar? Eu conheço tudo e todos aqui. O que acha? Leandro disse, Bom, seria melhor do que ficar aqui esperando por horas sem fazer nada. Mas em primeiro lugar, deixe-me me apresentar. Meu nome é Leandro. E o seu? Com um sorriso inocente, ela disse, O meu é Kelly. Eu moro aqui desde criança e conheço tudo como a palma da minha mão. Leandro sorriu ao perceber a pureza nos olhos de Kelly, e os dois se aventuraram a passear pela redondeza, enquanto o carro estava sendo consertado. Durante a conversa, Kelly contou sobre a perda do pai que abalou demais a sua vida, mas que ela estava tentando levar uma vida o mais normal possível para superar essa dor. Leandro disse, Eu sinto muito mesmo. Olha, eu vou fazer o possível para que esse terreno continue do jeito que está. Vou entrar em contato com o governo, já que tenho muitos conhecimentos, e a terra continuará sendo de vocês. Kelly agradeceu, dizendo, Obrigada. Eu estou de mudança com minha família, mas o povo que vai continuar aqui ficará grato ao senhor por isso. Por favor, não me chame de senhor. Devemos ser quase da mesma idade. Kelly ficou com o rosto vermelho e perguntou, Ah, mas um homem tão bem vestido e com um carro tão bonito, além de ter um motorista, como eu vou chamar então? Me chame de você, ou pelo meu nome mesmo, Leandro. E mesmo com o carro consertado, Leandro decidiu ficar mais um pouco ali. Leandro decidiu ficar mais um pouco ali. Leandro decidiu ficar mais um pouco ali. Naquela noite, eu me dei conta de que a felicidade pode estar nas coisas mais simples dessa vida. Eu já frequentei muitas festas e eventos de luxo com pessoas muito bem vestidas. Mas esse dia me marcou de uma forma tão profunda que algo em mim mudou. Aquela moça de olhar doce e inocente, mesmo tendo perdido o pai, estava tentando driblar a dor e dar a volta por cima para cuidar de sua mãe e seu irmão. me fizeram ter forças e ver que eu não sou o único a ter problemas. A dor dela foi perder seu pai, e a minha estava sendo ver um pai vivo destruindo a sua própria vida, se afundando no adultério. Mas aquela era uma noite especial e eu nunca senti o que estava sentindo ali, os ventos da liberdade e da paz. Acho que pela primeira vez eu estava me apaixonando por alguém tão diferente de mim. E assim, um breve romance entre ele e Kelly aconteceu. Um romance que ficaria marcado nas vidas e nos corações de ambos para sempre, mas que teria que terminar ali mesmo. Meu motorista foi dormir num hotel, enquanto que eu e a Kelly passamos a noite inteira em claro, aproveitando aquele final de semana em que barracas estavam abertas e o movimento pelas ruas era grande, né? Avisei a minha mãe o que tinha acontecido, só não contei sobre a garota que conheci, pois sabia que seria severamente reprovado por todos que estavam me forçando a ficar com a Fernanda. Mas meu coração estava batendo num ritmo diferente. Não com a Fernanda, mas sim com aquela moça simples, mas com um sorriso tão lindo e olhos tão brilhantes como as estrelas do céu. Nos despedimos no nascer do sol e eu pedi seu telefone, mas ela recusou em me dar seu número dizendo Eu sei que você vai me esquecer. Você é de um mundo onde eu sequer teria capacidade de alcançar. Pode ser que eu nunca mais te veja e eu não quero correr o risco de sofrer por amor. Fiquei decepcionado, mas entendi o lado dela, vi ela desaparecendo da minha vista. Quando de repente fui surpreendido. Agora era tarde demais, eu estava tão apaixonado que só queria beijá-la e beijá-la. O universo naquele momento parou e meu corpo estremeceu. Nossa, como aquela garota mexeu comigo e eu só sabia de uma coisa. Seu nome. Após o beijo, tentei segurá-la por mais alguns minutos para pedir seu telefone, mas ela correu e desapareceu da minha vista. Após um breve descanso, Leandro foi para fora tomar um sol e deparou-se com Fernanda. Ele não entendeu o que estava acontecendo até que ela disse Vim para ficar de vez. Seus pais deixaram e os meus também. Claro que não dormiremos no mesmo quarto, mas se você quiser, eu posso te visitar durante as madrugadas quando ninguém estiver vendo. Leandro foi se afastando e foi falar com seus pais e sua tia que morava com eles. Leandro foi se afastando Eu nunca pensei que fosse perder meu pai tão cedo, Mas infelizmente aconteceu. Me doía no coração ver minha mãe lutando sozinha e ver minha irmã chorando. Às vezes ela ficava parada, olhando para o nada, pensando na vida. E eu sabia que era a dor que fazia ela ficar assim. Chegamos numa casa que eu só vi na internet, em filmes e séries. Minha mãe ia trabalhar lá e por isso estávamos nos mudando para lá. Bom, nesse momento de dor e solidão, eu acredito que essa porta foi aberta para nós no momento certo. Agora restava saber se os patrões iam ser legais com a gente, pois tinha muita gente que era rica e metida, que queria distância de pessoas pobres. A governanta da mansão, Maria, olhou para a família com desdém. Mas um ponto de inveja bateu nela ao contemplar a beleza de Kelly. Maria estava com a cabeça erguida, exalando o autoritarismo, fazendo com que Kelly, Cristina e Arthur se sentissem menosprezados. Após dar as instruções e mostrar onde eles iam morar, Maria deixou bem claro que o menino jamais poderia, em hipótese alguma, circular pela casa dos Altan e que se isso acontecesse, eles iriam direto para a rua. Ela mostrou por onde os empregados entravam e saíam e mais uma vez, advertiu Arthur que não circulasse no território dos patrões e que quando fosse e voltasse da escola, passasse direto para a casa onde eles iam ficar. Maria disse para Cristina e Kelly entrarem na mansão bem cedo. Elas deveriam estar sempre de banho tomado para trabalhar, cabelos bem penteados e uniformizadas. Além disso, Maria enumerou algumas regras adicionais. É estritamente proibido falar diretamente com os patrões a menos que seja solicitado. Qualquer comunicação deve ser feita através da governanta. Durante o trabalho, mantenham uma postura discreta e silenciosa. Risos altos e conversas são proibidos nas áreas comuns da mansão. Todas as áreas da mansão devem ser mantidas impecavelmente limpas. Inspeções serão realizadas diariamente e qualquer falha será severamente punida. As refeições dos empregados devem ser feitas em horários designados e é proibido levar qualquer tipo de alimento ou bebida para fora da área reservada aos empregados. Não é permitido, sob nenhuma circunstância, trazer visitas para a residência dos empregados ou para a mansão. Qualquer quebra de objetos ou incidentes devem ser relatados imediatamente à governanta. Tentativas de esconder qualquer problema resultará em demissão imediata. Maria, com um tom frio e severo, concluiu Espero que tenham compreendido todas as regras. A disciplina e o respeito às normas são essenciais para manter a ordem nesta casa. E lembrem-se, qualquer deslize pode significar o fim do emprego de vocês aqui. Tentativas de esconderia Tentativas de esconderia Tentativas de esconderia Aquela noite seria especial, pois era o dia do aniversário da noiva de Leandro. Fernanda passou o dia inteiro fora, se arrumando no salão de beleza e se preparando para a grande noite. Os parentes da noiva estavam sendo recepcionados e os empregados foram instruídos sobre o que fazer durante a festa. Leandro estava em uma das empresas resolvendo negócios e, ao chegar, foi direto para seu quarto para se arrumar. A noiva de Leandro queria ser o centro das atenções e estava deslumbrante em um lindo vestido de tom claro com brilhantes. Kelly ia começar a trabalhar no dia seguinte e a governanta, Maria, disse que então ela não poderia sair do quarto. Porém, uma pequena confusão se formou quando Arthur pegou um docinho da mesa, pensando que ninguém fosse notar. A tia de Leandro, uma mulher altiva que se achava a dona da mansão, rapidamente discutiu com o garoto diante de todos e o humilhou. Ao ouvir a confusão de longe pela janela, Kelly correu e saiu em defesa de seu irmão. E foi aí que tanto ela quanto Leandro se surpreenderam ao se verem pela primeira vez ali. Mas então olho pra ela Mulher tão sábia e leal Meu coração ainda sente calor Mas então olho pra ela Mulher tão sábia e leal Let it pour Feel the light Feel the praise In our hearts Loves and brains Ao ver o homem que conhecera, com uma bela mulher ao seu lado e notar a aliança de noivado em seu dedo, Kelly ficou profundamente decepcionada. Tentando esconder a tristeza, afastou-se de todos e foi para a casa dos empregados. Kelly estava tão abatida que mal conseguia assimilar o que se passava. Curiosos observavam a cena de longe, sem entender exatamente o que estava acontecendo. Leandro, por sua vez, desejava que tudo aquilo terminasse logo para que ele pudesse se explicar a Kelly. Se esconde no coração Lentamente fui me perder Nos segredos do teu ser Jurei jamais te esquecer Cristina perguntou Kelly, que cena foi aquela perto da piscina? Por que você e o patrão se olharam daquele jeito? Aos prantos, Kelly respondeu Não foi nada, mãe. Mas Cristina insistiu Se tentar esconder de mim, será pior. Conta logo o que está acontecendo. Você sempre desabafou comigo as coisas. Kelly respirou fundo e disse Mãe, eu e o Leandro tivemos um romance. Desesperada, Cristina exclamou Kelly, ele é o nosso patrão e vai se casar. Como você pôde ficar com ele se mal chegou na casa? Kelly explicou Não, mãe. A senhora sabe que eu nunca faria uma coisa dessas. Acontece que antes de virmos para cá, por acaso o conheci enquanto eu colhia uvas para vendermos na estrada. Eu fui discutir com aquele riquinho metido que estava de olho nas nossas terras e ele estava lá. Esse homem metido foi grosso comigo e me humilhou. Então, o Leandro me defendeu e deu um soco nele. O quê? Disse Cristina, aflita. Kelly continuou. Aí o carro dele pifou e o motorista foi procurar ajuda. Eu aproveitei para mostrar a ele o nosso bairro e passeamos, conversamos, dançamos e, no final, nos beijamos. Cristina deu um tapa em Kelly e disse Você errou, menina. Como pôde ficar com alguém e já no primeiro dia beijar a pessoa sem nem saber a sua origem? Eu não te criei assim. Kelly concordou com a mãe, assumindo a culpa, e disse Eu errei e estou arrependida. Vamos embora daqui. Mas Cristina respondeu Embora? E para onde vamos? Não temos casa e aqui o salário é bom. Você errou e agora eu e seu irmão vamos pagar? Quero você longe desse Leandro. Ouviu bem? Se eu pegar vocês juntos, vou interferir. Tudo bem que você não sabia que ele ia ser nosso patrão, até aí tudo bem. Mas ficar com alguém que você nem conhece e nem sequer fez amizade é muito perigoso. Mãe, ele estava sem a aliança. Que sem vergonha! exclamou Cristina. Kelly disse Eu aprendi a lição, mãe. Me perdoa. Deus pode me ouvir Se tu existes, onde estás? Tá tudo tão difícil Não sei por onde começar Os dias são sombrios A noite sem luar Procuro respostas Não consigo encontrar Deus, Deus, onde estás? Me escuta, por favor Preciso da tua paz Pra acalmar E a dor Leandro disse Ei Kelly, espera! Mas Kelly respondeu Eu não quero falar com você Por quê? Perguntou ele Kelly ficou em silêncio Então Leandro disse Que mundo pequeno esse? Mas enfim, eu posso me explicar Kelly não queria ouvir nenhuma explicação O que você fez não tem justificativa Você traiu a sua noiva E me enganou Fui burra em acreditar em você Com um semblante triste Leandro disse Por favor Eu sei o que você passou Da perda do seu pai E do sofrimento Da sua família Eu jamais enganaria Uma pessoa assim Kelly, porém Estava irredutível Vou dormir Pois amanhã começo A trabalhar para o Senhor De repente Fernanda começou A chamar por Leandro E ambos ouviram Kelly então disse Vai lá Sua noiva te espera Enquanto caminhava Leandro se lembrou Dos conselhos De um dos homens Mais sábios Que ele já conviveu Seu avô Certa vez Seu avô disse Quando uma pessoa Desconfia demais E tem pressentimentos Ruins Antes de se casar Isso pode ser um sinal Para que você saia Dessa relação Fernanda começou A fazer várias exigências Para o noivo Você tem que ficar Ao meu lado Até o último convidado Sair Que falta de respeito Bom Agora vou para o meu quarto Estou cansada Então amanhã Nos vemos Na mesa de café da manhã Ah Quero que providencie O salão Onde faremos o casamento Achei um No estilo árabe Super renomado E não muito longe Da nossa casa Ah E eu quero O nosso quarto De casal No último andar Pois lá tem A melhor vista Leandro Está me ouvindo? Mas o que se passava Na mente de Leandro Era Não posso continuar Numa relação Duvidosa Com a Fernanda Ninguém vai decidir Isso por mim Eu vou terminar Com ela Mas antes Vou me preparar Psicologicamente Pois sei a bomba Que está Para estourar Nessa casa Quando eu Anunciar o término Uma das coisas Mais difíceis Na vida É você ter Que pedir perdão Mesmo estando Com a razão No dia seguinte Antes de colocar O uniforme De trabalho Kelly foi orientada Pela mãe A pedir perdão Pela confusão Do dia anterior Para que eles Não fossem expulsos E perdessem o emprego Não entendo Quem que o kız Bu kadar gündem Gündem GELDE GELDE Assim que Kelly deixou um prato Cair no chão A governanta A repreendeu severamente E pediu desculpas E pediu desculpas Aos patrões Alegando que a jovem Ia pagar cada centavo Daquele prato Fernanda estava adorando O que estava acontecendo E pensou Agora essa infeliz Vai para a rua Até que Leandro Fez algo inédito Saiu do seu lugar E foi ajudar Kelly Ela disse que não precisava Mas ele continuou E disse Aqui ninguém é maior Nem melhor E podem ficar tranquilos Pois o que mais tem Nessa casa São pratos Levantem as mãos Aos céus E agradeçam Pois nós temos comida Na mesa Tem gente que nem fez Uma refeição hoje Fernanda aproveitou Que Kelly estava sozinha E foi em sua direção Ele terminou comigo Não vamos mais nos casar Satisfeita? Kelly disse Do que você está falando? Olha Eu já tenho muitos problemas E só quero viver em paz Fernanda acortou Dizendo Isso não é problema meu Eu não estou nem aí Para os seus problemas A maioria dos nossos problemas São culpa nossa Kelly então disse Então o seu término Foi culpa sua Não acha? Ha 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 Muito espertinha você Disse Fernanda Com grosseria Você veio Seduziu o meu noivo E destruiu o meu relacionamento Kelly chorando disse Não Eu jamais faria isso Eu perdi o meu pai Recentemente E meu objetivo É cuidar da minha mãe E meu irmão Fernanda disse friamente Seu pai deve ter morrido De desgosto Pela filha prostituta Que teve Aquela palavra Foi tão pesada Que Kelly ficou Sem respostas De tão aflita Que estava Ela só conseguiu correr E chorar muito Maravilhoso Bırak şunu, o que você está fazendo? Ver você de me. Ver ela, não é? Ver! É meu filho. Não, não é o filho. Sevda, olha o dano membro, não, 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 não. De repente, Leandro bateu na porta, dizendo Kelly, abre essa porta, por favor Ela não queria abrir, mas como ele insistiu, ela abriu Leandro então disse Seu irmão me contou o que a Fernanda fez Hoje mesmo ela terá que ir embora dessa casa Já mandei ela arrumar as coisas para partir Em meio a multidão, me faz querer chorar Aquele era o momento do agora ou nunca Eu sempre fui um homem de iniciativa, um líder, um empresário Mas lidar com uma mulher estava sendo o meu maior desafio Sobretudo, uma mulher por quem eu estava apaixonado Já que ela não me dava oportunidades, eu rasguei o verbo dizendo Kelly, esse noivado foi uma fachada Nossas famílias me forçaram a fazer essa escolha errônea Mas eu não os culpo totalmente, e sabe por quê? Porque eu pedi ela em namoro Mas isso se deu quando eu descobri os adultérios do meu pai Minha mãe conversou comigo, e daqui a alguns dias ele vai embora Definitivamente para outra casa Minha mãe finalmente tomou uma decisão e não vai mais fechar os olhos E ser feita de boba como antes Inclusive uma empregada nossa Terá que se explicar e eu vou demitir ela Pois ela e meu pai estavam se encontrando às escondidas Eu cansei de ficar calado diante de muitas coisas Mas dessa vez eu não vou me omitir e não vou te perder Sei que as noites podem ser difíceis Mas com ela tudo fica claro Eu não vou te perder Sei que as noites podem ser difíceis, mas com ela... Diante da mãe de Kelly, Leandro disse Vim pedir permissão à senhora para casar com sua filha. Porém, ela respondeu Não, me desculpe, mas não. Já passamos por uma recente perda e eu sei que a sua família jamais vai aceitar a Kelly. Esqueça a minha filha e siga seu rumo. Durante a conversa, Kelly disse Mãe, vamos conversar depois. Antes, eu quero falar em particular com Leandro. Todos estão dando suas opiniões, mas eu quero dizer de uma vez o que eu sinto e penso. Sua mãe respondeu Tudo bem, mas saiba que eu quero o seu melhor. Money can't define our soul Love's the thing that makes us whole Sent from heaven up above Guiding us to purest love Love for all Rich or poor Open hearts Let it pour Feel the light Will you feel the grace Love's the thing that makes you feel the grace Love's embrace Walls and bridges Love will climb Healing works your space in time Unified by what's inside Hearts together Open wide Love for all Rich or poor Open hearts Let it pour Feel the light Feel the grace In our hearts Love's embrace Ora que eu era o chefe do lar Muitas coisas iriam mudar a partir dali Kelly teria que ser tratada como uma senhora Altan E os empregados Jamais poderiam sofrer Nenhum tipo de preconceito Quem não concordasse Bastava pegar suas coisas e ir embora Eu queria ver minha Minha futura mulher Voar alto E apagar a faculdade dos sonhos dela Além de cursos e aulas de música Pois ela sempre quis aprender a tocar piano Eu me dispus a pagar A melhor escola para o menino Arthur Eu me apeguei àquela família de De uma forma profunda Bem Minha sogra foi bem difícil de Aceitar aquela nova realidade E convencer ela a viver como uma dos Altan Seria um desafio Mas acredito que com o passar do tempo Ela ia se convencer de que eu estava sendo honesto com a filha dela E não era apenas um aproveitador de mulheres Como ela pensava A Kelly não era apenas um rostinho bonito Pois mulheres bonitas Nunca deixaram de se apresentar Para tentar casar comigo A Kelly tinha uma essência Que ia além da beleza E assim Leandro e Kelly Se casaram num dia lindo de primavera O jardim da mansão foi ornamentado com detalhes floridos Anunciando a chegada não só da nova estação Mas de um casamento E uma nova perspectiva Para aquela família tão sofrida e sozinha Kelly vestia um vestido branco Reto e longo Sem mangas Simples como ela quis E uma tiara de flores pequenas Adornava seus cabelos Leandro usava um blazer e calça brancos Complementando a simplicidade elegante do evento Love for all Rich or poor Open hearts Let it pour Feel the light Feel the grace In our hearts Love's embrace All the gift we treasure Doesn't care for status quo In the eyes of love we're won Life's a journey Love's begun Love's Χ Amen A A A A A A A A A Obrigado.